Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando o Faxo aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui novamente jogando... Terra Filma Crash. Exatamente. ATM Gravitas, o nome do modpack, que está na descrição como sempre. Estamos de volta aqui. Vocês gostaram muito do primeiro episódio. É, eu vou fazer um segundo episódio. Não quer dizer que é série, tá? Segura aí! Continua apoiando aí que... Talvez vire uma série esse negócio aqui. Vamos lá. Hoje o objetivo é simples. Quer dizer, o objetivo é curto. Em questão de descrever o objetivo. Achar minério. O que quer dizer isso? Quer dizer que é difícil pacas. Tá ligado? A gente já era o primeiro ponto aqui do Terra Filma Craft, que é onde... Achar minério é um negócio bem complexo. No último vídeo, no finalzinho, a gente fez esses carinhas aqui. Esses vessels, que a gente consegue guardar uns itens, inclusive. Então a gente vem aqui, aperta V e guarda. Logo depois, no final do episódio, eu fiz mais dois vessels e eu já fiz isso aqui também. Isso aqui é um molde de clay. Isso aqui é um molde pra fazer lingote. Isso aqui é o primeiro processo que a gente consegue fazer lingote dentro do Terra Filma Craft. Como que a gente faz? A gente tem que achar os lingotes mais moles, que são possíveis serem fundidos com processos mais rústicos. Ou seja, você tem um ponto de ebulição maior. Um ponto de fusão, desculpa. Um ponto de fusão antes de falar besteira. Um ponto de fusão mais baixo. Normalmente cobre. Cobre é um bom material pra gente fazer isso. Então a gente vai ter que correr atrás de cobre, que vai ser o primeiro material pra gente lidar. Então, pra gente achar cobre, eu vou ter que dar um rolê. Esse é o caminho, né? A gente vai ter que dar um rolê. Eu vou aproveitar esses vessels aqui que a gente achou pra guardar mais um pouquinho de clay, né? Só cabe clay no negócio, mano. Eu queria tanto um baú. Eu queria tanto um baú nesse jogo, véi. Não tem baú, véi. Ai, cara. Não tem baú, meu irmão. Não tem baú, meu irmão. Dificuldade nesse jogo. Eu ainda acho que eu vou fazer mais um pouquinho de clay. É... Fazer mais um potinho. Ou mais alguns potinhos, na verdade. Porque é o que tem pra começo, né? Não tem outra coisa aqui. Eu vou fazer mais potinho. Vamos fazer... Ih, fiz caca. Fazer mais molde também. Então a gente vai fazer o mesmo processinho ali. A gente vai colocar essas coisas aqui no buraco. Tampar elas com... Ah, o que vocês viram no último vídeo, né? E eu vou começar a procurar um pouco de minério. Não vou mentir. Eu não sei se é porque eu tô mais experiente. Ou porque a chuva tá me molhando. O jogo quis me... Me fazer feliz. Mas a gente achou cobre. Cobrezinho, tá vendo? Small native copper. Mais aqui, ó. Mais. Deixa eu até marcar isso aqui. Ahn... Porque cobre. Essa região aqui, a gente vai ter que vir aqui depois. Porque a gente vai ter que pegar... Fazer uma prospect pickaxe. E essa prospect pickaxe... A gente vai ter que analisar o solo. Pra ver se tem... É... Minérios embaixo. Então, é... Eu não sei como é que eu posso fazer pra marcar a chunk. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu cortar umas árvores aqui. Pra pegar um pouco de madeira. Deixar um pouco marcado isso. Pra eu saber mais ou menos qual foram as chunks. Porque eu vou tentar usar a mesma técnica que eu usava no... Então, essa chunk aqui também. Tem uns carne powder aqui também, ó. Algum bicho morreu aqui. Eu vou usar a mesma técnica que eu usava no Savitec pra minerar. Porque a mecânica de mineração do Savitec... Eu não lembro qual mod que dava isso. Ele tinha umas ideias mais ou menos assim também. Então, eu não sei se os caras pegaram uma coisa igual. Se os caras se basearam no terra firma ou não. Então, eu vou tentar usar, né? Porque vai que... Vai que... Às vezes dá bom. Então, deixa eu marcar aqui a chunk. Com um totemzinho. A gente achou nessa chunk aqui. Eu sei que a gente achou nessa chunk do lado aqui também. Deixa eu dar uma limpada. Eu vou aproveitar a bolsa de madeira mesmo. Eu vou dar uma limpada nessas árvores aqui também. E a gente deixa essa região mais ou menos limpa. Pra gente fazer análise com a Prospect depois. Bom, pessoal. Voltei aqui pra casa e descobri uma coisa muito triste. Eu tava dando uma olhada aqui. Pra fazer um molde de picareta, a gente precisa de 100 MB de cobre. E cada um desses aqui faz 10. Ou seja, eu tenho 90 MB. Falta um desse aí que beleza. A gente vai ter que procurar mais cobre. Então, a gente vai ter que sair de rolê de novo. Procurar mais cobre. A vantagem da volta que a gente deu foi a seguinte. A gente pegou um monte de chique, né? A gente tá completando aqui as paredes da nossa casa com um monte de chique. Faz alguma diferença? Não faço a menor ideia. Mas tudo bem. Tem um monte de chique aí. Se eu quiser pegar de volta, eu consigo. Eu só vou aproveitar. Pegar um pouco mais de clay. Porque o que eu sei. Eu vou precisar fazer um molde de picareta. A gente faz esse molde aqui. A gente vai precisar fazer um molde de Prospect Pick também. Então, 3, 3, 1. 3, 3, 1. Prospect Pick. Eu vou aproveitar e fazer mais dois vasinhos aí. Fazer um vasinho jarro. Jar. Esse aqui, ó. Um fire de jug. Jug, jug. Esse aqui é pra levar água. O pucu puro. Tá. 3, 1. 3. Ué. Ué. Tá bom. Coloca aqui. 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 Deixa eu acender essa toa de novo. Eu lembrei... Eu descobri... Quer dizer, eu lembrei que dá pra colocar a coisa no chão com V, né? Tipo assim, pra você deixar o martelo, alguma ferramenta que você não vai usar, você larga aí. Outra coisa... Eu lembrei que dá pra acender tocha com stick direto na tocha. Isso é uma boa também, a gente não precisa ficar fazendo fogueiro, que é outra coisa muito boa. É, e... Outra coisa interessante também é que a gente pode armazenar o tete ao invés do... Porque dá pra fazer e voltar, né? Então, vou colocar isso aqui aqui. Vamos botar isso aqui pra cozinhar enquanto a gente sai. Eu achei umas abóboras também, só que eu não consegui comer elas. Elas entram nessa telinha de... Opa, tem um peixe aqui na telinha de construir, que nem as outras. E eu descobri uma coisa, eu perdi o meu tomate, ó. O tomate foi de base. Mas pelo menos as sementes ficaram. Isso é bom. Deixa eu guardar as sementes aqui. Eu tenho que dar uma analisada e lembrar como é que planta tomate depois que tomei por fora muito tempo sem jogar isso. Só vou precisar pegar alguma comida pra gente fazer. Pegar um peru aqui. Matar uns bichinhos, né? Vou ter que fazer um rango antes de sair. Ó, e mais uma exploração aqui. Olha o que a gente achou. Fontes termais. Olha que coisa linda. Vou até marcar aqui, ó. Fontes termais. Olha que coisa linda. Isso aqui, pelo que a galera me falou aqui e me lembrou no chat, isso aqui me dá regeneração de vida. O que é bom, na verdade. Tem uma caverna aqui que eu não abusei muito em entrar. Vocês vão ver que nesse mod aqui, do Terraforma Crash, não é tão fácil achar minério. Então, mesmo que você entre a caverna, talvez você não ache nada. Aqui já não vale a pena eu pular porque talvez você não consiga sair. Como eu não tenho picarita pra quebrar a pedra, eu fico preso, né? Então, acho que teria que o ideal seria trazer escadinha pra fazer isso. Eu não consigo tomar água, tá? Da fonte termal, porque é água salgada, se não me engano. Então, a gente tá sem água. Eu tô explorando aqui em busca de mais cobre, né? Ou algum outro metal que a gente possa usar. Mas eu preciso de pelo menos... O ideal são mais 11 pedrinhas. Porque eu quero fazer uma picareta e uma prosperity piquex. A prosperity é justamente pra gente achar os minérios. Aí, depois disso, a gente começar a tentar entrar na mineração de verdade. Outra coisa que a galera lembrou é a pen, que é a... Eu esqueci, a peneira. A gente pode achar lugar com água também, com minério, e começar a peneirar com a peneirinha. Que é essa peneira aqui, ó. A gente tem que fazer com isso e isso aqui. Aí, a gente consegue minérios também, mas tem que ser lugar que tem minério. Tipo, você tem que achar uma gravel com minério, senão não funciona também. E até agora eu não achei, por isso que eu não fiz ela ainda. Vamos continuar explorando. Bom, achei uma outra coisinha aqui, galera. Tô explorando ainda a região. Isso aqui é esfalarite. Esfalarite é zinco, que é muito bom, porque o zinco é o que libera o create pra nós. Então, deixa eu... F3G. Tá. Tem aqui. Tem nessa chunk aqui também. Achei três pedacinhos de esfalarite. Desce nessa chunk. Tem mais aqui, ó. Esfalarite. Pior que, mano, é por chunk mesmo, eu acho. Eu vou ler. Que vontade de descer esse buraco. Vai que a gente acha alguma coisa, velho. Do jeito que eu tenho vontade, eu tenho medo. Tem água. Eu não vou descer mais. Vai dar as... Vai dar ruim. Vai dar... Tá. Então a gente vai ter que marcar essas duas chunks aqui. Essa é do lado, certo? Debaixo, na real. Aquela de... Agora nem sei mais. Eu vou marcar aqui esfalarite. Essas duas chunks aqui. E depois a gente volta aqui pra ver. E eu tô na busca aqui de mais minério. Achei seis esfalarite. Zinco. O zinco... Ele começa a liberar algumas coisas... Aqui... Tá vendo? Começa a liberar isso aqui, ó. A gente começa a fazer igneos e alói. Muito pouquinho, mas começa. Então a gente começa a poder brincar com crate. Deve dar pra fazer alguma coisinha se a gente conseguir montar pelo menos um lingote. Ó, achei mais um minériozinho aqui, ó. Malachite. Deixa eu só dar uma olhada na chunk. O princípio é nessa chunk aqui. Malachite é cobre também. Então a gente pode tentar pegar pra completar. Aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui. É cobre também. Não sei se tem mais alguma coisa pra cá. Acho que nada, não. É, vou continuar a busca. Pessoal, eu vim tomar uma água aqui. Aí eu tava tomando água aqui. De repente eu olhei pra frente. Olha aquilo ali. Sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali chama malachite. E isso aqui é o bloco de malachite. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tirou a sorte grande. Quer dizer que eu achei um veio de malachite exposto na superfície, o que é muito raro. E quer dizer que se eu pegar e misturar essa malachite com o que eu tenho lá de cobre, vim aqui e minerar com uma picareta que vai dar pra fazer, eu vou pegar malachite pra caraca. Ou seja, eu tenho cobre muito. Muito cobre. Resumindo, é isso. Muito cobre. Então, o que eu posso fazer é marcar isso aqui, que eu tava quase esquecendo já. E é rico ainda. É rico? É rico os veios. São veios ricos. Esse aqui é normal. Esse aqui é pur. Ah, não. Tem rico, tem pur e tem normal. É misturado. Mas, cara, é muita malachite. Resumindo, é muita malachite. Vamos marcar isso aqui. Vem, veio. Eu não sei como eu escrevo vem. Eu vou fazer vem mesmo. Malachite. Ih, mano, agora é a hora. Agora a gente já olha pra fazer picareta e começar a pegar e entrar na era dos minérios de vez. Não é o que seja minério ruim, mas vamos primeiro. Primeiro, essa é a primeira de todas. Bom, galera, como é que vai funcionar isso aqui? O processo, pelo que eu sei, você vai juntar aqui. No caso, eu vou fazer uma picareta só, né? Então, eu tenho um molde de picareta pronto, que a gente deixou fazendo naquela hora. Eu já peguei ele daqui, né? Coloquei aqui o cobre. Ele vai derreter aqui dentro. A gente vai ter que ficar esperando por causa do seguinte. Eu tenho que pegar ele quente, porque se ele esfriar, meio que endurece ali dentro. Eu vou ter que derreter ele de novo, eu acho. Vamos colocar isso aqui também. A galera falou pra eu fazer um outro vessel, que é o large vessel. Acho que é assim, ó. Esse cara aqui. Large vessel. E eu posso fazer a pan também, que eu tava precisando. A gente faz esse cara aqui, ó. 3, 1, 2. Tá, não sei o que fazer. F. Deixei por enquanto. É, eu acho que é com outra clay que a galera tá falando ali. Eu acho que também acho que tem alguma coisa diferente ali. Deixa eu colocar. Agora eu não lembro como é que... Putz, esse aqui tem que ser... Acho que tem que ser o inteiro, só pra ele. Então tá, vamos fazer o seguinte. Vou colocar isso aqui pra cozinha pra fazer já. Faz o processo. Cadê meu fire starter? Ok. Colocar um buraco aqui. Colocar o large vessel aqui. E a gente acende também. Vou fazer o seguinte. Eu vou ficar por aqui. Pra gente esperar esse processo terminar. Vou pegar umas madeiras, algumas coisas. Fazer algumas coisas perto da base enquanto isso aqui tá fazendo. Aí, galera. Ficou pronto. Acho que esse aqui é o meu vessel. E... É... Bright Head. Ah, não, mano. Já? Ah, véio. Endureceu dentro dele. Não acredito, mano. Saca, vou ter que colocar de novo. Tá, a gente tem esse cara aqui. Foi muito rápido, mano. Tá, deixa ele aí. Estranho. Muito rápido, mano. Talvez seja porque esteja chovendo. Tá, vamos... Aqui... Agora parou de chover, né? Agora parou de chover, né, meu irmão? Maldito, véio. Tá, tem uma borba aqui. Vou por comida, ó. A batata fica. Preciso comer batata. Esse bife vai. Abóbora. Dá uma fechadinha aqui. Isso aqui foi pra armazenar comida. Bonzinho, bonzinho. E... Olha que aconteceu de novo. Põe minhas clay. Eu tô achando que eu vou ter que pegar clay ainda. Porque eu tenho pouca clay. Bottle oven. Tá, deixa eu tentar de novo essa fried pen. Ah, é isso. Tem que arrancar as de baixo ali. Agora entendi. Na verdade, acho que dá pra fazer duas receitas até. Será que vale a pena fazer... Modo de machado? Acho que... Acho que já vale, hein? Esse aqui é o modo de espada. Acho que eu vou fazer o modo de espada também. Tá, vamos esquentar isso de novo. Aproveitar que não tá chovendo. Mas eu tenho que ficar esperto que é muito rápido mesmo. Ó, galera, tá terminando. Eu não sabia, mas tem o tempo em cima. Dessa vez eu tô aqui em cima pra não dar erro. Porque tem que ser bright red o negócio. É bright yellow. É tipo, bem candescente mesmo. Vamos lá. Vai terminar. Eu pego o vessel. Abro ele. E a gente joga o nosso molde. Dá picareta. Ela já vai... Ela vai esfriando já, ó. É muito rápido, velho. Aê! Boa. Então agora tá aqui. Tá very hot. A gente vai esperando esfriar. Tá? A gente tem o vessel aqui. A gente aproveitou e já fez outros moldes também. E a gente fez a frying pan. Frying pan não. A empty pan. Ah, eu não lembro como é que funciona. Mas a gente vai ter que achar uns... Vai ter umas marquinhas no gravel no fundo do rio pra isso aqui funcionar. A gente não tem ainda. Isso aqui, se eu não me engano, se eu jogar na água, ele esfriu mais rápido. E... Ué! Aê! É isso. Isso ele ficou. É o que eu queria. Quebrei. A gente tem a cabeça picareta. Juntou com isso. Olha que incrível, velho! Olha que incrível! Estão jogando aí praticamente oito horas e eu consegui agora fazer a primeira picareta. É muito fácil esse mod, cara. Absurdo de fácil, né, velho? Tudo bem. O que é o plano agora? O plano é o seguinte. A gente vai lá de novo. Lá a gente achou o... A Malachite. A gente vai pegar a Malachite pra trazer pra cá, pra gente fazer uma Prosperity Peak. Porque aí depois disso a gente consegue começar a pensar em minerar no rolê. Ó, voltando aqui pra Malachite, olha o que eu achei. Trigo. Trigo selvagem. Aí eu lembrei de uma coisa. Tipo assim, olhando esse trigo assim, olhando assim, lembrando onde eu tô. Tipo, Terra Firmacraft. Eu lembrei que fazer pão. Fazer pão. É difícil pra caraca, velho. Eu lembrei dessa vida. É muito difícil fazer pão, velho. Eu tenho que fazer pão. Porque é o seguinte. Eu mostrei isso no último episódio, mas a gente... Olha, eu tô comendo... Ah, acho que... Acho que abóbora é fruta. Isso é bom. Isso é bom. Porque abóbora, a gente faz assim, ó. E vapo, 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 vapo. E a gente consegue um pedacinho de abóbora. A gente come isso aqui. E taram. É fruta. E agora a gente vai ter mais um dos elementos aqui, que são os grãos. Aí vai faltar só o último elemento, que são os laticínios. Que são derivados do leite. Aí eu vou ter que dar uma olhada como é que eu vou fazer. Eu vou ter que levar uma vaquinha pra casa pra tentar trabalhar com ela com leite, entendeu? Tá, beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Como eu sei que a Malachite tá perto do rio... É isso. Pode parecer se eu morro, velho. Ia ser muito engraçado se eu morresse nem d'água, né? Chegamos a Malachite. Então agora é só minerar, né? Vamos vir pra cá e começar a minerar. A gente vai ter essas chunks maiores e elas dão um pouco mais de minério cada uma. A vontade é que é tudo perto uma da outra. E... Eu tenho que tomar cuidado pra não desmoronar na minha cabeça. É verdade isso também. Eu adoro terra firma craft, pessoal. Vocês não se lembram... É tão legal você minerar o negócio e parecer que ia poder cair o negócio na sua cabeça. É tão divertido, entendeu? Tão legal. Esse é o plano agora. Pessoal, uma coisa importante aqui... Eu não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu tô ainda, mas... Tipo assim, eu tô minerando e tá desmoronando. O minério desmorona, o minério desmorona. Eu já peguei bastante minério aqui, inclusive caiu uns aqui no chão, que desmoronou. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando de desmoronar... Vocês estão achando que é brincadeira? Deixa eu ver. Acho que se cair... Isso aqui vai desmoronar, ó. Pera. Ó. Vamos ver. Cara. Ó, vou tirar esse aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó o perigo. Deixa eu ver. Por esse aqui, ó. Não tá querendo desmoronar agora. Tá quase. Tá na iminência. Ele tá na iminência de desmoronar, mas não desmorona. Pronto. É isso que eu tô falando em questão de desmoronar. É realmente desmoronar. Então toma cuidado pra não ser soterrado quando você estiver minerando no Terraformar Crash. Que até isso existe, entendeu? Gravidade. Que algo que não existe no Minecraft normal. Aí, pessoal, voltamos depois da expedição de mineração. Coisas boas aqui. A gente tem aqui Raw Marble. E se eu não me engano, isso aqui dá pra gente fazer uma mesa depois de comida. Não lembro exatamente como que é, mas eu lembro que tem alguma coisa desse tipo. Outra coisa que a gente tem que é importante é um monte de cobre, né? Tá vendo? Um monte de cobre que a gente pode usar pra minerar. Ó. Deixa eu... Vamos começar a usar esses vazinhos aqui, inclusive. O que acontece? Deixa eu deixar isso aqui. Se a gente olhar, ó. Normal malachite, um pack de 16 dá 400 cobre, né? 4 lingotes. Ou seja, 4 ferramentas. Esse aqui dá 280 com 8. Então, dá pra dar uma brincada aí. A gente vai começar a lidar com isso. O que que eu preciso? Eu preciso de uma prospect pick. Eu preciso de uma serra. Que são coisas que vão me facilitar bem. É, vão me ajudar bastante. Importante, acho que também eu fazer uma espada agora. E, no geral, eu acho que é isso, entendeu? Trabalhar. Eu só preciso pegar um pouco mais de clay pra fazer mais molde. E a gente já começa a trabalhar em cima de fazer as ferramentas. Peguei um pouco mais de clay aqui, pessoal. Eu tava dando uma olhada. A galera da live me ajudou a lembrar aqui que tinha a forja que a gente podia fazer. A forja, basicamente, ela é... Vai fazer meio que o fire pit mais controlado, né? Inclusive, em questão do fire pit, eu tenho aqueles dois fire pit ali. Mas eu fiz mais dois aqui dentro, nessa caverninha aqui, ó. Porque, teoricamente, aqui não vai chover. Então, caso tenha o problema... Porque é muito sensível aquela questão de eu tirar o material na temperatura certa e tudo mais. Essas caverninhas vão me ajudar um pouco. Mas a forja em si, eu posso fazê-la por aqui, ó. Na real, aqui e aqui mesmo, eu quero fazer o esquema do carvão, né? Porque eu vou ter que lidar com o carvão agora também. A gente vai começar... Eu tô precisando muito dessa ferramenta de cobre, velho. Vocês não têm noção, mano. Vocês não têm noção o quanto eu preciso dessa ferramenta de cobre. É muito chato usar a ferramenta de pedra nesse jogo, cara. É muito ruim. Tá, mas a gente faz um buraco de nove blocos, assim. A gente vai ter que colocar um monte de madeira e fazer as coisas aí... Pra fazer o charcoal. Além disso, pra fazer a forja em si... Vou fazer a primeira por aqui, assim. Eu preciso de pelo menos quatro blocos de cobre. Eu tenho quatro... Eu tenho... É, são cinco blocos de cobre. Eu tenho quatro de cobre aqui de marble. E eu tenho marble aqui. Se eu fizer isso, eu faço mais uma cobre de marble. Esses aqui eu peguei minerando, né? Porque foi desmoronando as coisas. Às vezes cai no chão e eu pego. Mas no caso aqui, pra gente fazer a forja de carvão, é isso aqui, ó. Então a gente põe... Fazer esse buraco e depois a gente vai preencher aqui com carvão. Mas a gente tem que fazer o carvão primeiro, né? De qualquer forma, antes de eu começar a fazer o carvão... Vamos fazer mais alguns moldes. Eu já fiz o molde da espada, da... Do machado. Vou fazer da pá. Porque pá é importante a gente fazer logo também. Então esse aqui é o molde da pá. E aqui o molde da pá. Vamos botar pra fazer aqui. Deixa eu botar lá na caverna mesmo. Outra coisa que eu vou fazer... Eu tava dando uma olhada. Tem o cooking pot. Então eu posso procurar aqui pot. O fire pitch and pot. Aí eu faço esse cara aqui, ó. Tá vendo? Um fire de pot. Então eu sou nove aqui, ok. Aqui, aqui, aqui. A gente faz esse potão aqui. Vou ir daqui pra derreter. Tem a serra também que eu preciso fazer. Só. Então... O molde da serra... Esse aqui. Tá... Tá... Um moldezinho difícil, meu irmão. Aí. Ok. A gente bota aqui o molde da serra. E por último, aí sim eu vou colocar pelo menos um cobre aí pra fazer. Eu fico de olho. E... A gente consegue fazer pelo menos uma ferramenta. Aqui no caso aqui, eu acho que eu vou fazer o machado primeiro. Porque o machado é o que eu tô precisando mais urgente. Porque eu vou precisar pegar bastante madeira. Então, deixa eu pegar um potinho aqui vazio. Preciso colocar aqui pelo menos... Ah, tá aqui, ó. 90 mais 1. Aqui a gente vai ter 100. Que é o que a gente precisa. A gente posiciona isso aqui aqui. Pega a palha. Nossa, gente, esse processo gasta muita madeira, né? Tudo bem. Coloca a madeirinha aqui. E... Acende. Ok. Isso aqui vai demorar 7... 8 minutos, na verdade. Então, enquanto isso, eu vou pegando madeira. Bom, tá quase ficando pronto aqui já. Já tô com o molde na mão. Tamo quase terminando o Fire Pitch também. Não é Fire Pitch, é o Charcoal Pitch, se eu não me engano. Vou ter que ler de novo pra lembrar como é que é. Porque, mano, são muitos anos sem jogar. Eu não lembro de nada. Ok. Pronto. Pega esse. Clica aqui. Derrete aqui. Bom. Joga na aguinha. Esfriou. Clá! Beleza, temos o machado. Finalmente. Finalmente o machado de verdade, mano. Eu não aguento mais essa porcaria aqui que os caras chamam de machado de pedra aqui, cara. Coisa horrorosa, velho. O pote que a gente fez, a gente pode clicar aqui, ó. Ha! A gente vai poder começar a cozinhar também, fazer umas comidas mais interessantes. Os mods a gente deixa aqui por enquanto, que eu não vou usar. Porque a gente vai fazer a forja primeiro. E deixa eu terminar de pegar, tá vendo? O ideal, quanto mais madeira você coloca, mais carvão vai dar. Então, eu vou tentar colocar o máximo possível. Por isso que eu fiz o machado. Então, aqui, voltamos aqui pra nossa fabricação de charcon, né? Então, como é que funciona isso? A gente pega, vamos fazer... Isso tudo aqui, eu pus o máximo que dava. Então, tá tudo cheio de madeira, tá vendo? Vamos tampar a maior parte deles com terra. A gente tem que botar fogo em uma delas. Então... Aí, começou a pegar fogo e a gente tampa. Beleza. Tá vendo? Ficou com fumaça e que tá funcionando. Daqui a pouco, isso vai apagar. E quando apagar, vai ter um monte de charcoal ali. Aí, a gente vai poder montar a nossa forja mesmo. Ó, enquanto o carvão tá fazendo lá, eu decidi fazer uns potinhos aqui de argila mesmo, ó. Como é que faz? Simples. Eu vou usar essa receita aqui e cozinhei eles no processo que a gente já conhece. Por quê? Porque eu vou querendo usar aqui nosso negócio de cozinhar aqui, né? Por quê? Porque, teoricamente, ele vai... Nossa, só tem CMB aí, véi. Teoricamente, isso aqui vai me ajudar a fazer comida. Deixa eu colocar mais água dentro dele. Eu vou quebrar. O jarrinho vai quebrar daqui a pouco, véi. Aí, um balde. Ok. O jarrinho tá aqui. Então, a gente tem um balde ali dentro de água. Eu vou colocar madeira aqui. A gente vai cozinhar alguma coisa. Segundo o que tá escrito, a gente precisa misturar quatro coisas. A gente tem fruta, legume e carne. Eu não tenho legume. Infelizmente. Mas eu tenho aqui carne, peixinho. Tem mais peixinho aqui ainda. E frutas. Então, vamos fazer isso. Vamos misturar carne, peixinho e fruta. Então, vamos ver como é que funciona. Ok. Ele vai começar a cozinhar. Que da hora, mano. Que negócio bonitinho. Aí, ele vai começar a cozinhar. E depois que estiver cozido, eu posso começar a pegar com bowl. Aí, teoricamente, é uma comida que vai me ser mais nutritiva. E olha aqui que beleza. Ficou pronto. Então, agora eu tenho que cavar isso tudo aqui. Ó, ótimo. Aí dá um trabalhinho cavar, porque eu tenho que cavar com a pá. Mesmo a gente vai pegando charcoal. Bom que dá bastante charcoal até. Ó, tá fervendo. Que da hora. Tem a temperatura ali. Very hot. Já pode pegar? Ainda não. Não, isso aqui é pra fazer salada. Não, não quero fazer salada. Aí, cozinhou. Olha aí que legal, velho. Pegamos três coisinhas de sopa. Sobrou alguma coisa? Sobrou nada. Sobrou um pote vazio. É isso. E olha que beleza. Temos comida. Vamos comer uma sopa? Não, o bom que a sopa enche... Enche a sede também. E é nutritiva, né? Mas, mano, achei que era melhor, né? Coisas horrorosas. Tá bom. Vamos trabalhar nisso aqui mesmo, por enquanto, agora. Beleza. Ok. Temos aqui 47 charcoal. O lugar que a gente fez aqui. Eu posso colocar... Agora eu não lembro como é que eu faço a forja. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que eu faço isso. E acendo ela, não é? Aí, é isso. Aqui a gente fez a forja. Eu posso colocar mais charcoal aqui, pra manter ela aquecida. E o que que eu faço agora? Agora eu pego esses potinhos mesmo, e eu posso usar pra aquecer as coisas. Então, ó, aqui tem 50, 45, 30. Deixa eu ver se eu acho onde tava... Nossa, mano, é muita coisa, velho. Vamos tentar montar um de 100 aqui, ó. Tem 50, 30, 100 agora. Jogo tudo aqui dentro. Posso jogar isso aqui aqui do lado. Acho que aqui ele vai começar a aquecer. Ah, ele começa a aquecer. Se eu colocar ele aqui no meio, acho que ele aquece mais rápido. Pelo que eu lembro. Eu posso fazer isso com mais potinhos, então... Porque a gente precisa fazer as demais ferramentas. Prospect. A serra é muito importante. A pá. E a espada. Deixa eu levar meu... 400. 400. Eu dividi-se em 2. 400. Eu dividi 200 aqui. 200 aqui. Deixa eu ver como é que tá indo lá. Tá aquecendo. Não sei quanto tempo demora pra aquecer isso. Vamos continuar acompanhando aqui. Hum. Só que eu tenho muito... Minério aqui. Eu acho que eu vou ter que dividir pela metade esses. A menos que... Ou se eu fizer automolde, né? Porque eu preciso de 4. Tá. Tô começando a aquecer mesmo. Olha, é muito caro pra fazer as coisas, velho. Aí tem 100. Eu acho que aqui ele mantém a temperatura, se eu não me engano, aqui no canto. Aqui é pra aquecer e aqui pra manter. Se eu não me engano, é isso. Se eu não tô enganado. Se eu não tô esquecido. Ó, galera. Já ficou yellow aqui, ó. Acho que dá pra derreter esse cara aqui. Yellow white. Vamos tirar ele aqui. Deixa eu fazer primeiro a prospect. Então, isso aqui. Beleza. Esfriou. Ó, e se eu não me engano, se eu deixar isso aqui do lado, ele demora a esfriar, entendeu? Pelo que eu lembro, quanto mais baixo tiver, mais quente fica. Ó, esse aqui já aqueceu também. White yellow. Eu posso tirar a serra aqui. Aí, consegui tirar tudo. Tá esquentando esse último aqui. Aí, esse último eu já vou tirar os outros dois. É, esse aqui dá uma segurada na temperatura. Não é muito não. É só uma seguradinha. Já esfriou? Já. Então, vamos quebrar pra pegar a cabeça da picareta de prospect pickaxe. Yellow white. Ok. Deixa eu lembrar que tem que tomar cuidado também, por causa que, dependendo. Tirou? E vamos tirar a espada também. Eu acho que você deixa derreter muito o negócio oxida. Ele some, simplesmente. Beleza. Temos todos os moldes. Agora eu posso apagar a forja já. Deixar os potinhos aí dentro. Se eu quiser dar uma acelerada pra esfriar esse molde, é só eu jogar na água, né? Beleza. Esfriou tudo. Então, a gente quebra. Quebra. Ué. Ah, sword blade é 200, mano. Aí trollou. Aí trollou. Isso é demais, cara. Tá, vamos derreter mais um pouquinho, então. Já que tá ligado mesmo. Tá muito quente pra eu abrir. Esfria pra mim. Aqui. Apagou. Ah. A espada... Não, eu preciso da espada. Isso que é pior. Eu preciso da espada. É. Vamos acender isso de novo. Aproveitar que tá quente ainda. Porque ela esfriu de vez. Mas enquanto isso, eu posso... Enquanto tá aquecendo ali... A gente pode pegar aqui uns sticks. A gente faz as outras ferramentas. Então, a gente tem... A pá. A serra. E a prosperity. Finalmente. Ah, e a prosperity é pra gente achar os minérios. A serra é pra gente trabalhar com madeira e começar a fazer tábua. Que aí sim, a gente vai começar a evoluir mesmo. Podemos fazer estrutura pra telhado e tudo mais. Vai ser maneiro. E a pá. Só pra gente não ter que ficar cavando com um pá de pedra. Não aguento mais. Ó. Já derreteu aqui. Yellow white. Vou derreter o resto. Agora sim, a gente tem... Agora eu posso desligar a forja. Desfriar esse negócio aqui. Ok. E agora? Ah. Temos nosso modo de espada também. Quer dizer, a lâmina da espada. Só preciso do stick. E tararã. Temos nossa espada também. Lança. Você foi muito útil, tá? Até nunca mais. E é isso. Temos nossas ferramentas aqui, finalmente. Galera. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aí. Se gostou, como sempre, você quer deixar o like. Não esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se for inscrito. Se tiver indo bem o vídeo ainda, vamos ver. No próximo vídeo, a gente vai atrás dos minérios mais pesados. E vai tentar começar a tentar entrar em algum dos mods. A princípio vai ser o Create mesmo. E é isso. Valeu. Valeu, hein. Fui. Fui.